Além de Flight Simulator chegando no dia 27 e The Ascent chegando no dia 29, temos mais 10 jogos confirmados para chegar ao Xbox Game Pass ainda no mês de julho de 2021. Vamos conhecer agora esses 10 jogos revelados, mas uma coisa que eu não preciso confirmar e nem revelar, que você já sabe, é que o botão de like está aqui embaixo. Deixe o like, o like ajuda muito o conteúdo aqui do canal. E não esquece também que para não perder nenhum vídeo e nenhuma novidade sobre Xbox, Game Pass, jogos de graça e promoções, você deve se inscrever aqui no canal, então vai lá, se inscreve agora. Bora começar com um jogo que já está disponível, ficou liberado hoje, dia 20 de julho, e o nome do game é Chris Tales, que é uma linda carta de amor indie aos clássicos JRPGs com uma nova perspectiva. Você vai dar uma olhada no passado, agir no presente e também fazer suas escolhas no futuro. Tudo numa mesma tela enquanto você joga. Animações 2D belamente desenhada trazem a vida a um mundo onde suas escolhas mudarão tanto o presente quanto o futuro em mais de 20 horas de jogo. Disponível agora no Xbox Game Pass, nos consoles e no PC e na nuvem nos países onde o serviço é suportado. No dia 22 de julho, daqui a pouquinho, temos a chegada de outros 3 jogos ao Xbox Game Pass. E o primeiro deles é a Tomicrops, onde você vai cultivar, vai se casar, vai matar. A Tomicrops é um simulador de agricultura roguelite cheio de ação, onde tem de cultivar e defender a última fazenda de um deserto pós-apocalíptico. Semeie colheitas mutantes, case com habitantes da vila e mate todos os mutantes invasores. A Tomicrops está chegando no Xbox Game Pass no dia 22, tanto na nuvem quanto nos consoles Xbox One, Xbox Series e também no Game Pass de PC. Um jogo incrível que também chega no dia 22 de julho se chama Hard and Unscientific. Eu estou falando que é incrível porque eu tenho o porquê falar isso, porque o jogo é muito bom. Eu terminei o game, recebi dos desenvolvedores e o jogo é uma jornada épica, como diz o nome. É um jogo épico de ação e aventura ambientado na Índia Antiga. Uma jovem chamada Haji tem o seu irmão sequestrado por demônios e ela vai receber a ajuda dos deuses com poderes e novas armas para conseguir confrontar esses demônios e salvar o seu irmão. Na minha humilde opinião, você deve baixar o Haji quando ele for disponibilizado no dia 22. Ele tem uma mecânica de batalha muito legal, lembra muitos hack and slashes como Devil May Cry e até God of War. Vale muito a pena e se passa numa mitologia que muita gente não conhece, que é a mitologia indiana. Ah, e ele chega tanto da nuvem, onde é disponível o serviço, também nos consoles Xbox One, Xbox Series e no Game Pass de PC nesse próximo dia 22 de julho. Last Stop vai chegar na nuvem nos consoles Xbox One, Xbox Series e PC também nesse mesmo dia e é um jogo desenvolvido pelos mesmos criadores do jogo Virginia e disponível com o Xbox Game Pass já no dia do seu lançamento, que é no dia 22. É uma aventura de um jogador em terceira pessoa ambientada na atual Londres, onde você joga como três personagens separados cujos mundos colidem em meio a uma crise sobrenatural. Eu tô ansioso pra experimentar esse jogo, e você? Comenta aqui embaixo. Já no dia 26 de julho, temos a chegada de mais jogos ao Xbox Game Pass, o game Blinks de Xbox clássico, Blinks the Time Sweeper, onde você joga com esse gato aí que tem alguns poderes pra controlar o tempo com essa arma que ele utiliza. É um jogo de plataforma muito interessante, inclusive esse jogo já foi dado até dos Games with Gold. Um prato cheio pra quem gosta de jogos de plataforma 3D. Outro que chega no mesmo dia, 26 de julho, é Crimson Skies Ride Road to Revenge, jogo de Xbox clássico também que tá chegando na nuvem e nos consoles Xbox One e Xbox Series. Esse é um game de combate aéreo emocionante. Ele combina um combate aéreo muito emocionante com aquelas ações aéreas de filmes como Top Gun. O jogo se situa em um mundo alternativo dos anos 1930 de diplomacia de navios, de guerra, intriga sinistra. Você pilota aeronaves poderosas contra piratas aéreos, defastos e zeppelins de guerra em Crimson Skies. Três outros jogos chegam no Xbox Game Pass ainda em julho também, lá no finalzinho do mês, no dia 29. Temos a chegada de Little League Baseball, que é um jogo frenético de alta velocidade com personagens únicos e uma trilha sonora bem animada. O objetivo é acertar o adversário com uma bola antigravidade através de tacadas, toques, defesas, lançamentos e habilidades especiais. As bolas aceleram a cada tacada até atingirem velocidades supersônicas. Eu não entendi muito qual é a do jogo, mas dá pra dar uma experimentada baixando, porque tá no Game Pass, né? Vai entrar no Game Pass no dia 29. Ele tá chegando no Xbox Game Pass na nuvem, onde o serviço é suportado, nos consoles Xbox One, Xbox Series e também no Game Pass de PC. Ômino, esse jogo que pra mim já é incrível por ser desenvolvido por apenas um cara, tá chegando no Xbox Game Pass do dia 29 de julho, dia do seu lançamento oficial. E vai estar disponível na nuvem, nos consoles Xbox One, Xbox Series e também no Game Pass de PC. É uma jornada single player de descoberta através de um antigo mundo de maravilhas, cheio de quebra-cabeças, segredos e obstáculos a serem superados, onde o poder de uma civilização perdida o levará através de florestas, desertos e tundra, até mesmo para as nuvens. Eu tô ansioso pra jogar esse jogo, tô ansioso demais. E você? Ainda no dia 29 de julho, temos apenas no Game Pass de PC a chegada de Project Wingman, que é uma experiência de voo, um jogo de batalha aérea. Você vai lutar, atacar e voar pra conquistar os céus. O jogo possui mais de 20 aeronaves únicas pra você utilizar durante a gameplay. E agora me diz aqui embaixo, já se inscreveu no canal pra não perder nenhuma novidade de Game Pass, de promoções, de Xbox em geral? Não se inscreveu ainda? Então vai lá, se inscreve agora. E também me diz uma coisa, o que você achou desses jogos que estão sendo liberados no mês de julho ainda no Xbox Game Pass? Qual deles você mais vai querer baixar e jogar aí no seu Xbox One ou Xbox Series? Comenta aqui embaixo, se curtiu o vídeo deixa o like, como eu falei, se inscreve e ativa o sininho. Já adicionam só Xbox, falou! Tchau pessoal! Tchau!